Bom dia, gente! Tudo bem? Hoje eu vou fazer aqui uma limpeza na minha sala, colocar as capas do sofá, porque no dia que eu tirei, eu ainda não coloquei. Aí eu vou colocar hoje, vou puxar o sofá, vou passar pano, vou limpar as coisas, né? E arrumar, botar o tapete, que tá tudo lavadinho já, né? As capas do sofá e o tapete. Então, vocês vão me acompanhando. O que eu for fazendo, né, hoje, vou compartilhando aí com você. O que der pra me compartilhar, vocês vão ficar aí atentos, tá bom? Então, vamos lá começar. Já vou começar aqui pela sala. Dando aqui uma boa limpada. E agora, meu coração, tu estás e já não quero a ninguém mais. Digo que quero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. E agora, meu coração, tu estás e já não quero a ninguém mais. Digo que quero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaban assim. Desde que te vi, Buscaban assim. E por fim te consegui. Buscaban like, quieras, por fim me ésta. A CIDADE NO BRASIL 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 Gente, já apanhei a bagunça daqui, ó, que tava, né? E também eu já tô lavando roupa também, porque tinha um pouco suja. O molho como tá vermelho, gente. Acho que eu vou gripar, meu nariz tá ardendo e coçando. Aí, ó, já botei as roupas que tinha aqui, ó, pra bater. Aí já derramei uma água, que já é a segunda água. Aí tá aqui as coisas, né? E depois, quando eu tirar esses, eu vou botar pra lavar, né? O pano do sofá e as capas de almofada aqui. Tem uma toalha, um casaco também pra lavar. Aí, gente, eu já ir fazendo uma coisa e ir fazendo outra, né? Tem que ser assim. Aí eu vou agora dar uma limpada no meu quarto. Porque tá uma bagunça também. Ó, tem luça aqui pra enxugar, ó. Tá escorrendo ali. Quem ontem eu não tinha nem lavei também, porque tava frio. Aí eu tive preguiça de lavar. Aí eu vou dar pelo menos aqui uma arrumadinha no meu quarto. Vou limpar. Deixa eu mostrar aqui a vocês como é que tá. Ó, tá assim, ó. Esses dias eu tirei o forro de cama aí, coloquei só o de elástico. E não forrei outro. Pela que tá sem. Aqui é o meu calçado, né? Pra mim limpar, pra poder guardar. Aqui ontem à noite eu fui pra igreja e cheguei e deixei ali. Sempre eu gosto de guardar depois que eu limpo. Fechar aqui essa porta. Aí eu vou... Hoje eu não vou lavar o meu banheiro e nem o outro, porque ontem eu lavei. Aí não tá tão sujo não, ó. Tá sujo não, minha gente. Então, hoje eu não vou lavar. Vou só trocar aqui, ó. Essas capas de almofada, né? Dos travesseiros. Tirar esse forro também, que já tá meio sujo. E vou colocar outro limpo, né? Ó, isso aqui. Sujo não sei de que foi, ó. Que nem um negócio preto, uma graxa, sei lá. Então, gente, vamos dar uma limpadinha aqui, tá certo? Tchau, tchau, tchau. Olha, gente, comecei aqui, né? Pra dar aqui a limpezinha no quarto. Mas eu já vou começar a fazer o almoço, porque já tá na hora. Aí eu vou fazer logo o almoço pra poder vir limpar aqui o quarto. Mas ó, como já tá aqui, ó. Ó, bagunça ali, ó. Eu já até afastei a cama, né, daqui. Mas eu tô já ali preparando o almoço. Aí depois do almoço é que eu vou arrumar o quarto. Tô fazendo ali só um macarrão, um arroz. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Ó, gente. Tô fazendo aqui, ó. Já cozinhei o macarrão, já vou escorrer. Aí aqui eu fiz um molho com... Como é o nome? Calabresa. Pra quem não quiser comer com esse molho aqui, ó. Aqui é camarão. Você lembra daquele camarão que eu tava preparando naquele dia, né? Ajeitando. Aí eu cortei ele assim, ó. Que eles eram grandes. Aí tô dando uma fritada aqui na manteiga. Com cebola, pimentão. E depois vou colocar o extrato de tomate, né? Pra fazer o molho. Aí vai ser esse o nosso almoço de hoje. Aí também já cozinhei um arroz, tá ali. Aí daqui a pouco, quando estiver pronto, eu vou mostrar a vocês como vai ficar. Ó, gente. Já terminei de fazer aqui, ó. O macarrão deixei assim. Ele sem o molho, né? Porque eu fiz o molho de calabresa. E o molho de camarão aqui, ó. Pra quando colocar no prato, colocar por cima. E o arroz. O João já tá ali com o pratinho dele ali, ó. Ele botou dos dois. Porque ele come camarão. Já o Brian não gosta. Aí eu fiz aqui. Aí a gente vai almoçar agora. E aí A gente vai almoçar agora. A gente vai ao lado. But leave me alone Don't break my heart You should fucking stay with him You should fucking stay with him And if I had bought you flowers What if you stayed at home tonight Yeah, I've been lonely counting hours While I'm getting blinded by the lights You can break my bones Break all the promises But leave me alone Don't break my heart Olha só, terminei de arrumar aqui o quarto, ó Já limpei Passei aqui Uma up Passei cera também, ó No chão Ai, gente, tô bem cansada Aí aqui, ó Como vocês viram, né? Limpei tudo Troquei a roupa de cama Limpei ali Ó, limpei ali também Mas eu nem sei se eu mostrei tudo Tudo aí pra vocês, gente Mas tá tudo limpinho E organizado, né? Limpei ali também O espelho do guarda-roupa, né? Passei um paninho Ai, gente, hoje Por hoje é só, né? Eu tô aqui bem cansada Já vou aí tomar um banho Pra descansar, minha gente Vou ficar assim tremendo Mó desse forro de bolinha Ó, como fica Não sei se dá pra vocês ver aí no vídeo, minha gente Mas aqui eu tô vendo tremendo Então, minha gente Ó, a minha cama posta de hoje, né? É esta aqui E é isso, minha gente Né? O vídeo de hoje Tchau